Olá, aqui é Gilmar Tebaldi e esse é o quinto vídeo de uma série de sete vídeos que eu fiz para quem está começando. Como começar no mercado livre do zero, quem realmente está sem experiência e quer ter uma visão de para onde seguir. Beleza? A gente já falou sobre planejamento, falou sobre estrutura a conta, anúncio, template. E agora a gente vai falar sobre tráfego, geração de tráfego. Isso tem duas formas de gerar tráfego. O que é tráfego? É fazer com que as pessoas cheguem até o seu anúncio e conheçam o seu produto. Beleza? Então tem tráfego pago e tráfego gratuito. São dois tipos de tráfego que você pode gerar. Beleza? Então vamos começar aqui verificando. A gente pode fazer tráfego, depende do seu produto, pelo Instagram. Você usa a sua conta do Instagram, divulga o seu produto, as pessoas te procuram. Enfim, você manda o link para elas de alguma forma, no WhatsApp ou pelo Facebook. Enfim, para onde você quiser mandar o link do Mercado Livre para essa pessoa. Você coloca o seu produto no Instagram, mas no Instagram tem técnicas que você vai vender também. Daí você vai ter que aprender a mexer com o Instagram. YouTube. YouTube é muito poderoso, pessoal. É muito poderoso. Eu estava comentando esses dias de um canal que tinha 12 mil inscritos e ele falava sobre Airsoft. É o cara que falava sobre, ah, esse material aqui é bom, esse aqui não é bom. A gente tem uma loja, assim. Você estava divulgando a loja virtual deles. Nada impede você ter um canal e divulgar esses produtos. Divulga lá no YouTube, coloca só os vídeos públicos. As pessoas têm vídeos lá com 100 mil, 80 mil visualizações. E abaixo tem o link mandando para a loja virtual dele. Você pode mandar para o seu produto específico do Mercado Livre. Então é bem forte isso aí, pessoal. É muita visita no YouTube que você pode mandar para o Mercado Livre, se você fizer isso da forma correta. Com o link lá, falando, o link também. Então, YouTube é uma forma de gerar tráfego gratuito para a sua conta do Mercado Livre. Beleza? O LX, você pode vender lá seus produtos na OLX. Vão te perguntar, na pergunta você coloca o link do Mercado Livre. Ou manda por WhatsApp. Enfim, as pessoas na OLX têm um contato mais direto com você. Você pode mandar o link para que ela possa parcelar o produto para comprar com garantia pelo Mercado Pago. Enfim, o LX também é um local onde você pode gerar tráfego gratuito para o seu anúncio do Mercado Livre. Grupos do Facebook, muito poderoso também, pessoal. A gente publica aqui mais ou menos 200 grupos de Facebook por dia. Enfim, mas você tem que... Vou te passar uma sacada. Grupos do Facebook. Você tem que adicionar aqueles grupos que têm um a ver com o seu negócio. Ou você adiciona aqueles grupos que compram, vendam geral, qualquer coisa. Grupo de Mercado Livre, de compram, vendam no Facebook, que é geral. Qualquer pessoa pode postar qualquer coisa ali para vender. Tem grupos que são muito específicos, pessoal, tá? Grupo de compra e venda de carros. Grupo de compra e venda de bicicleta, de informática. E aí você pega e coloca lá, sei lá, o seu... Sei lá, um tapete para vender lá num grupo de informática. Cara, os caras vão te banir de lá, vão te expulsar de lá, beleza? Então, publique em grupos que têm a ver com o seu negócio. Ah, vai publicar tapete, coisas de casa? Coloca aí em grupos de decoração. No país todo existe vários grupos aí de compra e venda, de material de decoração, ou páginas de decoração. Então, você tem que publicar nos grupos que têm uma semelhança com o seu produto. Ou aqueles que são genéritos para qualquer coisa, beleza? Tráfego orgânico da fanpage. Então, é, você criar uma fanpage, colocar conteúdo, depende do teu tipo de produto. Por exemplo, se você vende iSoft, você publica lá sobre técnicas de iSoft, melhores materiais, vai fazendo conteúdo e daqui a pouco você vende lá dentro. Então, a fanpage, eu costumo dizer que é igual box, é jab, 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 direto. Dá três jab e um direto. Então, três conteúdos, relacionamento com as pessoas e um direto, para você vender. O terceiro, o quarto, você sempre vende. Então, é assim que eu trabalho com fanpage. Conteúdo, conteúdo, coisa de valor para as pessoas, para elas curtirem sua página, começar a te seguir e sempre dar um direto nelas, que é uma venda. Não pode ficar dando direto, 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 que as pessoas vão correr na sua fanpage, beleza? É um outro modo de gerar tráfego gratuito, pessoal. Tráfego no perfil pessoal também, se você tem um perfil pessoal da sua empresa, onde as pessoas que te adicionaram são pessoas que conhecem o seu serviço. Então, você pode publicar coisas semelhantes ao seu serviço ali também. E o tráfego próprio do Mercado Livre. Todos esses tipos de tráfego que eu falei até agora é tráfego orgânico. Você não gasta para esse tipo de tráfego. Gasta o quê? Dedicação. O tráfego orgânico do Mercado Livre é o que a gente quer. Independente de ser tráfego pago ou tráfego orgânico, a gente tem que sempre buscar posicionar os anúncios lá na primeira página para ganhar o tráfego orgânico do Mercado Livre. Que se você estiver na primeira página, você pega toda a demanda daquele produto, daquela categoria. Que a pessoa digitar ali e você vai, pum, aparecer. Ou seja, você recebe muito tráfego, pessoal. São 23 milhões de pessoas que são cadastradas no Mercado Livre. Aqui no Brasil. Na América Latina é muito mais, mas aqui no Brasil é 23 milhões. Ou seja, vem muito tráfego para o seu produto. Se aquele é um nicho vendedor, vem muito mais ainda. Depende do nicho, depende da categoria e a demanda que tem aquele produto. Mas se tem uma boa demanda no teu produto, nossa, vai receber muito tráfego, beleza? Exemplo, se você tem uma palavra, a palavra celular está bem ranqueada, está na primeira página, você vende celular, nossa, não tem noção de quantas pessoas vão e digitam o celular no Mercado Livre e aparece o celular na primeira página. Isso é muito poderoso, pessoal. Isso realmente é muito poderoso. Então, tudo o que você fizer, faça pensando em posicionar o seu anúncio, seja tráfego pago orgânico, para você receber depois, lá na primeira página, todo o tráfego orgânico do Mercado Livre. E isso é forte, as pessoas não conseguem visualizar isso. Mas isso é realmente muito potente, beleza? Então, falando de tráfego orgânico, tráfego pago, tráfego pago. Você pode fazer o produto Ads, que é o próprio do Mercado Livre. Isso não é tudo, tudo que eu falei não é tudo. Existem outras formas de gerar tráfego, pessoal. Ah, fazer mini blog, mini site, mandar, enfim, tem outras formas de fazer. Só que eu te falei umas que a gente faz e que dá certo para a gente, beleza? Produto Ads, do próprio Mercado Livre. Tem gente que fala, não faça o produto Ads, vai achar o vídeo do meu YouTube. Não faça o produto Ads, que você vai perder dinheiro. Ok, já perdi dinheiro com o produto Ads. Se você fizer da forma correta, você não perde dinheiro. Não perde dinheiro. Eu sempre falo, no treinamento Mercado Livre Sem Segredos, vocês sabem que eu tenho um treinamento completo de Mercado Livre. Treinamento MercadoLivreSemSegredos.com.br Eu mostro como em seis dias, eu coloquei um produto na primeira página, numa categoria, onde é difícil colocar. Se você é meu aluno, você sabe do que eu estou falando, você já viu os vídeos lá. É difícil de colocar lá na frente, na categoria de tapete, que realmente é uma categoria muito forte. Eu coloquei em seis dias, na segunda página. Daí mais uns três dias, ele foi organicamente para a primeira página, com o produto Ads, pessoal. E ainda ganhei alguns reais nessa transação aí que eu fiz. Então, a ideia do produto Ads, quanto do produto Ads, quanto do Face Ads, não é ganhar dinheiro, é posicionar. Você posicionou o produto, aí sim você ganha todo o tráfego gratuito, orgânico, do Mercado Livre. Então, muitas pessoas não conseguem visualizar isso. Muitas pessoas acham que não, vou vender 25 unidades sem ganhar nada. E, cara, isso é estratégia. Eu vendo 25, lindo, 25, beleza, não vou ganhar nada. Mas depois eu vou ganhar todo o tráfego e vou ganhar o lucro lá na frente, pessoal. Tem que conseguir ver isso. Se você não conseguir ver isso, vai ser mais difícil para você. Vai tirar na primeira página? Vai. Mas vai ser mais difícil, beleza? Outro tipo de tráfego pago, Facebook Ads. Dá para fazer Facebook Ads, Gilmar? Dá. Eu vou deixar um vídeo aqui embaixo que eu fiz sobre Facebook Ads. Tem uma pergunta que você tem que fazer. O teu produto, ele gera desejo, ele desperta desejo ou é necessidade? Se for desejo, faz Facebook Ads que dá certo. Fazendo da forma correta, dá certo. Facebook Ads é você pagar para o Facebook impulsionar para as pessoas que você determinar lá no Facebook. Isso que eu estou falando é bastante coisa. É tráfego pago, tráfego orgânico. Cara, isso é coisa para caramba, cara. É coisa para caramba. Então, estou falando aqui um modo. Não tem como eu fazer um vídeo aqui e te falar de mostrar como fazer isso e tudo. Demoraria pelo menos 5 horas para te mostrar tudo isso aí. O LX você pode impulsionar também lá com o tráfego pago para ficar no topo do LX. Depois você redireciona ou vende diretamente para a pessoa. Ok. É venda. Não importa se é Mercado Livre ou diretamente para o seu cliente da sua cidade. Ou você vende. Exemplo, no Rio de Janeiro o LX é muito forte. Conheço várias pessoas que vendem muito no próprio LX no próprio Rio de Janeiro. Se a pessoa quiser parcelar, você manda o seu link do Mercado Livre porque ela parcela o produto e você ganha o posicionamento. Isso é muito importante. Vamos lá. E o último que eu coloquei aqui é impulsionar o anúncio da fanpage com o link do produto. Ah, sim. Também dá. Você lá na sua fanpage, você pega, jab, 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 direto. E esse que você dá o direto, você coloca lá R$20 e impulsiona para um público específico também. Mandando diretamente para a sua página do Mercado Livre. Também dá para fazer isso com fanpage. Então, pessoal, não tem jeito. Isso que eu falei, como eu falei, é conteúdo para 5 horas. Tem 40, 52 aulas no treinamento do Mercado Livre Sem Segredos sobre isso aí. É coisa para caramba. Não tem? Então, você tem que estudar isso aí. Estudar Facebook, estudar produto Ads, o LX, fanpage. Não tem jeito, pessoal. Tem que estudar, tem que entrar de cara, YouTube, fazer como fazer vídeo. Entrar de cara nisso aí e executar. Não tem jeito. Ah, não é o vídeo que vai fazer você saber tudo. Você vai ter que estudar um a um deles e colocar um a um em prática para você gerar esse tráfego e você ter um resultado mais rápido no Mercado Livre. Tem uma coisa que eu sempre falo que vai fazer toda a diferença no seu negócio. Toda a diferença no seu negócio mesmo, que é você ir lá e fazer. Vai lá e aprende Facebook. Vai lá e aprende o LX. Vai lá e aprende todo o tráfego pago, todo o tráfego orgânico. Mas vai lá e faz, que isso faz toda a diferença. Até o vídeo 6. E aí E aí Vamos lá.